É por isso também nosso convidado esta tarde, Rui Machado, boa tarde, antes de mais parabéns por esta classificação. O que é que significa para um tenista ser o melhor de sempre, neste caso de Portugal? Bom, eu nunca olhei só para dentro do nosso país, mas sim é um grande orgulho ser neste momento aquele que o melhor resultado já alcançou em termos de ranking. Portanto, para mim é também uma recompensa pelo trabalho que eu tenho feito nesses últimos anos e a dedicação que tenho posto todos os dias. O que é que eu distingo, por exemplo, dos jogadores como Nuno Marques, João Cunha e Silva, Frederico Gil, enfim, para nomear aqui aqueles que chegaram mais longe? É sempre muito difícil comparar e mais ainda comparando outras gerações. O Nuno Marques e o Cunha e Silva foram referências, inclusive eu fiz apanha-bolas quando era mais novo, foram referências que estiveram sempre presentes na minha adolescência. Mas não acho que eu me distinga, tenha que me distinguir deles por alguma outra coisa. Eu faço o meu trabalho, treino mais consigo e tento melhorar e tento ser o melhor que eu consigo. Portanto, a ambição também é uma palavra que eu tenho presente todos os dias. O Rui tem feito este ano muitos torneios Challenger, ou seja, não consegue provavelmente entrar nos grandes torneios porque a classificação é importante, a não ser nos grandes slams onde os quadros permitem um número maior de jogadores. Tem-se dado bem neste circuito? Sim, este ano foi um ano um pouco diferente do ano passado. Eu ano passado joguei maioritariamente torneios Challenger, este ano já não. Este ano já levo mais de 25 torneios disputados, nos quais só joguei 12 Challengers. Os meus pontos... Ainda são do ano passado? Sim, tenho alguns pontos do ano passado, mas este ano a maioria dos pontos que tenho é no circuito Challenger. É essa a grande diferença que eu quero marcar no ano que vem e pontuar nos torneios grandes. É mais difícil chegar aqui ou progredir no top 60? Não sabe porque nunca produziu. Eu já cheguei aqui. Foi bastante difícil, foram muitas horas de trabalho. Estou com muita vontade de continuar a trabalhar para chegar mais longe. O ano que vem eu vou tentar entrar no top 50. É um objetivo muito ambicioso. Pode não parecer porque eu agora estou no número 59, mas ainda tenho muitos pontos correspondentes ao ano passado e este ano ainda, se eu acabar dentro dos primeiros 75 ou dos primeiros 70, era uma grande vitória. O Rui joga normalmente com jogadores que fazem parte desse tal top 50. Nota muitas diferenças na qualidade de jogo, na capacidade que eles têm entre um jogador do top 40, top 50 ou um jogador de 70, 80 por aí? Existe, existe algumas. De facto, eu nos últimos tempos tenho estado mais lúcido também pela experiência que já tenho e consigo perceber um pouco estas pequenas diferenças que existem. Na parte mental eu acho que é onde faz toda a diferença entre um jogador 100 no mundo e um jogador 40. E é nisso que eu também tenho estado muito preocupado e penso que estou bastante melhor. O Rui começou muito bem, a sua carreira, enfim, foi campeão logo, creio que, nos iniciados, ainda muito jovem ou por aí. Entretanto, ao contrário do que acontece normalmente com os grandes jogadores que chegam ali aos 18 ou 19 anos, já se percebe se vão ou não ser grandes jogadores. Entretanto, depois teve uma lesão em 2005 que o atrasou bastante, enfim, teve praticamente dois anos sem competir. Esperava chegar aos 27 anos, depois desse período atribulado e conseguir ser o melhor português sempre no ranking? Foram dois anos muito difíceis da minha vida, foram dois anos em que, se calhar, atrasaram um pouco o meu processo de evolução no ranking, mas também eu acho que cresci muito durante esses dois anos em que estive parado, pessoalmente, e acho que isso ajudou-me também a olhar de maneira diferente para a minha profissão. E quando voltei a jogar, voltei muito mais maduro como atleta e isso ajudou-me imenso em 2008, quando voltei a ter uma ascensão rapidíssima. Se olharmos ali para o top dos melhores do ranking mundial, à exceção de Roger Federer, que tem 30 anos, são todos mais novos que o Rui, é possível ainda evoluir a partir dos 27 anos, ou evoluir muito? Sim, eu acho que sim, senão eu amanhã já nem iria treinar. Eu vou continuar a jogar até acreditar que continue a melhorar, porque isto é um circuito muito ambicioso, é muito competitivo e todos estão em casa a trabalhar todos os dias para ser melhores. E eu acho que sim, eu ainda tenho muito, ainda estou muito bem fisicamente, ainda quando trabalhava com o João Quincil, ele costumava-me dizer que eu estou dois anos atrasado, eu tive dois anos a descansar, portanto, eu tenho mais dois anos ainda com os outros jogadores para dar. Pegando por aí, mudou-se de treinador, tem agora, digamos que um treinador, uma equipa só para si, e se de alguma forma os resultados estão a aparecer, é um pouco também por causa disso, por ter uma equipa que lhe permite trabalhar sozinho, mais concentrado? Sim, eu este ano comecei a trabalhar em março com o André Lopes e já trabalhava com o meu preparador físico, com o Paulo Figueiredo. São duas pessoas que me têm ajudado imenso, são duas pessoas que percebem perfeitamente aquilo que eu estou a precisar, em cada momento, e isso faz com que o trabalho seja o mais personalizado possível, para tentar aproveitar todos os momentos para melhorar. É isso é que eu fui à procura, quando quis trabalhar com uma equipa só para mim, foi tentar aproveitar todos os momentos e não desperdiçar nada. E é melhor otimizar tudo. O Rui, além de ser, neste momento, o melhor português de sempre, isso dá-lhe naturalmente uma responsabilidade maior, até perante os jogadores mais jovens, aqueles que começam a jogar ténis e que têm que se inspirar em alguém, têm que ter um ídolo, sente-se a responsabilidade? Não tenho presente. Eu estou tanto porque eu passo muito tempo fora. O tempo que passo em Portugal é praticamente dedicado a treinar. E quando estou fora não sinto que sou uma referência. Agora, quando estou cá em Portugal, sempre que posso ajudar a transmitir algum dos meus conhecimentos, algumas das minhas experiências, estou sempre disponível para ajudar os mais jovens. E faço questão de dar a minha opinião, também, que eu penso que é importante. E todos nós nos inspiramos sempre em alguém, no seu caso. Inspirou-se sempre em algum jogador? Tem algum jogador que aprecie particularmente? Eu, neste momento, não tenho nenhum jogador que, digamos, nenhum ídolo, nenhum jogador que eu aprecie. Tenho alguns jogadores que acho que são estrangeiros profissionais e acho que, por exemplo, o Nadal tem uma atitude que poucos atletas no mundo têm. Mas quando era mais novo, tinha o Stefan Edberg como referência. Mas eu penso que, por ser tão competitivo, quando entrei um pouco no circuito, já ficaram todos rivais e ainda passaram a ser ídolos rivais. Muito obrigado, Rui Machado, por ter sido o nosso convidado para a banha pela classificação no ranking mundial. 59º do ranking ATP. Daqui a pouco vamos ter futsal, às 5 da tarde, com o Benfica-Francheiro. Já a seguir, vamos ter também futsal.